...desse terror que a gente vive no Brasil, então eu vi que as pessoas estão falando, né, desse sentimento de luto, de perda... Marília Mendonça morreu, o avião dela caiu... ...que os bons vão se indo, né, aqueles que trazem alegria pro povo se vão e às vezes nos dá a impressão de que os que, enfim, são esses que se vão primeiro, né, acho que era o Renato Cusco que falava... Falaram que ela tava bem, mas agora a Manuela tá dizendo que ela morreu... ...complicar pra ti, Renato, porque tem muita gente comentando sobre isso aqui embaixo e eu não queria, enfim, é dissociado, é um outro assunto, essa live é uma live muito legal, tu tá na COP, cheio de novidades, né, num estado que tá lutando pra fazer com que o Brasil cumpra o seu papel, apesar do governo Bolsonaro, acho que esse é o teu desafio, falar isso, né, pra gente contar como que os estados podem fazer o seu papel, como as cidades podem fazer o papel, porque vocês trabalham juntos, né? É, mas de qualquer maneira, Manu, na realidade, o que eu, assim, também queria compartilhar com vocês e ter a oportunidade de estar contigo e com a Ana aqui, era saber também o que que o Brasil tá sentindo. Então, você trazer pra gente essa notícia, infelizmente eu não tinha tido oportunidade, porque realmente eu não tô conseguindo estar conectado em tudo e você me disse que foi imediatamente agora que eu queria aqui também, né, minha... Me dá as condolências aí pra família e pra todo mundo que tá sentindo, né, essa perda da Marília, né, que não é fácil, né, imagine uma família perder uma pessoa com 26 anos de idade, né, a gente sabe a dureza, né, a gente que tem, que é pai, né, vocês que são mães, né, então o que eu queria, né, era, evidentemente, também me solidarizar aqui. Mas dizer que eu estou aqui em Glasgow, mas o que eu queria entender era também um pouco o que vocês que estão no Brasil, né, quais são as expectativas. Claro que eu vou contar aqui o que a gente tá fazendo, estive com o João ontem, o governador chega amanhã, né, a gente tá aqui procurando... É o seguinte, o que é que se... Olha aqui, ó, aconteceu mesmo, ó, Jornal Nacional, Marília Mendonça, 1995, 2021, deixa eu até entrar lá pra ver. Tup, 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 Jornal Nacional, é a página oficial, hein, perfil oficial, que não tem mentira, não. Olha, ó, o que que eles dizem, ó. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, às 5, após a queda de um avião de pequeno porte, em que ela viajava com mais quatro pessoas, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. O corpo de bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte, conhecida como a Rainha da Sofrência, Marília começou a se destacar como compositora aos 12 anos de idade e desde então coleciona sucessos como Eu sei de cor, infiel e supera. Veja a cobertura no JN. Tinha um vídeo aqui, meu, não sei onde é que é agora, que aparecia o avião caído na cachoeira, o cara lá tava filmando. Pô, cara, onde é que eu... Onde é que eu posso encontrar? Deixa eu ver aqui. Se eu encontro... Escrever avião primeiro. Ali, ó, avião Marília Mendonça. Vamos ver se aparece o vídeo. Vamos ver... Ó, pelo menos uma foto tem aqui. Deixa eu ver se eu encontro vídeo, vídeo... Vídeo... Ai, 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 ai... Acho que... Vamos ver aqui... Não sei se tinha que esse canal aqui... Vamos ver se abre aí... Eu achei estranho, porque... Eu vi o avião caído, partido... Vários pedaços de uma cachoeira... E ai, os caras falando... Ah, mas ela passa bem... Porra, como é que vai passar bem, meu? Vocês são loucos de falar que tá passando bem... Como é que vai passar bem, cara... A cacetada dessa, micha... Ó... Vamos ver se abre... Não tem som... Não tem som... Ué, cadê o som do... Mas essa imagem tá meio ruim... Mas ó... Como é que ia sobreviver, cara... Cheio de pedra, meu... Pura pedra... Queria ouvir o barulho, mas... Eita coisa... Não, sei porque que tá sem isso, ou isso aqui... Não sei, não sei, não sei... Vamo coisa... Iiiiiiii... Sai fora... Fechar... Mas é isso aí, a famosa, hein? Morreu... Morreu... Ela morreu... Olha só... Essa imagem aqui tá melhor um pouco, ó... Dá pra ver bem... Ó o avião lá, ó... Caiu na cachoeira, bicho... Cachoeira... Pura pedra embaixo... E os caras ainda falaram que ela tava passando bem... Ah... Passando bem... Cês vão ver o que que é passar bem... Ó... Corpo de bombeiros recebeu a chamada por volta das três e meia da tarde... Para atender a ocorrência... De queda de aeronave em piedade de Caratinga em curso d'água... Próximo ao acesso pela BR-474... O helicóptero Arcanjo decolou do aeroporto de Pampulha em Belo Horizonte para atender a ocorrência... A cantora, um produtor e um assessor estavam no avião além do piloto e copiloto... Aí havia um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas... Nem há risco de submersão da aeronave... Vamos ver se abre um videozinho aqui... E aí... Não tem ninguém falando lá dentro não? Quem não deixou? É, aconteceu, aconteceu, virou o manchete. É... Não tem ninguém falando lá dentro, não? E mais cedo a cantora fez um post embarcando em um avião para anunciar o show em Minas Gerais. Ela tem show marcado nesta sexta-feira em Caratinga e outro neste sábado em Ouro Branco. Confira a agenda. 5 do 11, Caratinga. 6 do 11, Ouro Branco. 12 do 11, Divinópolis. 12 do 11, Divinópolis. E 20 do 11, Tayobeiras. Essa era a agenda. Aqui as informações da aeronave. A aeronave, prefixo PT-ONG, pertence a PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Capacidade para seis passageiros. Foi fabricado em 84, meio velhinha já, né? Tinha autorização para operar em regime de fretamento. O estado de Minas Gerais, o estado de Minas, que deve ser o jornalzinho, né? Entrou em contato com a empresa de táxi aéreo, proprietária do avião e aguarda retorno. É, acabou a notícia. É, o estado de Minas é o jornalzinho mesmo. Bom, tá aí. Notícia triste aí para quem é fã dela, né? Eu não sou muito chegado nesse mundo sertanejo, principalmente esse sertanejo aí, que chamam de sofrência, universitário. Eu gosto daqueles antigos lá, o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, né? Christian e Ralf, Marciano, quem mais aí? Esqueci o nome agora. Mas eu gosto daqueles mais antigos. Mas eu gosto daqueles mais antigos.